Agora o futebol. Pela Série B, o Santa Cruz atropelou o Boa Esporte ontem à noite na Arena Pernambuco. Os gols foram no primeiro tempo de jogo. Na Arena Pernambuco, 11 mil tricolores para ver uma boa vitória do Santa Cruz. O Esclay acertou esse belo chute, 1 a 0. Dois minutos depois, Danilo Pires, na velocidade, fez 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, Marinho Donizete derrubou o Bileu na área. Pênalti, Léo Gamalho cobrou com categoria. Santa Cruz 3, 2, porte 0.